Fora do campo, uma fumaça, com o anúncio da contratação do Robinho. A fumada por quê, Robinho? Não, porque vocês acompanharam nas últimas horas e nos últimos tempos, ele estava na Turquia, fez 26 jogos lá, nenhum gol, nenhuma assistência, e agora vem para o Santos. Ah, mas não vai ganhar nada. A chiadeira toda é porque ele é um cara condenado por estupro coletivo. Tem instâncias para frente, para serem analisadas. Mais duas. Mais duas. Não existe uma ordem de prisão, para que algumas informações surjam. Não existe uma ordem de prisão, mas existe o comportamento de uma equipe que faz, junto com outras equipes brasileiras, campanhas contra a violência à mulher. Como, por exemplo, o Santos fez, a gente mostra na tela, está aí. A cada quatro minutos, uma mulher é agredida no Brasil, e claro, você, nessa agressão, inclui fortemente o fator estupro. Denuncie, ligue 180. Isso é uma campanha meritosa do Santos Futebol Clube, recuando um ou dois anos, ou um ano no tempo. E aí, contrata o Robinho. Dê uma fumaça sobre isso. Ouça a declaração do Robinho, se apresentando, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Acompanhe. Foi o que a minha esposa falou hoje, né? Que, além de ela estar feliz por a gente estar voltando para casa, os meus filhos vão poder entender mais, acompanhar mais, né? Eles eram menorzinhos, principalmente o mais velho, que gosta muito de futebol. Me incentiva, é um estímulo para mim. E eu espero que eles possam ver eu jogando aí de alto nível, no lugar que eu sempre amei estar, que é aqui no Santos Futebol Clube. Robinho tem 36 anos, não está bem jogando futebol, vai precisar de treinamento para voltar a ser útil no Santos e tal. Mas o que está sendo discutido é, o Santos errou em contratá-lo, o Santos acertou em contratá-lo em função disso que todo mundo já sabe. Então vocês vão conhecer mais algumas opiniões aqui. Diga, Flávio. Vou dividir em duas partes. Com relação ao jogador especificamente, eu não contrataria. Não contrataria o jogador, tecnicamente falando. Ele jogou na Turquia muito pouco, foram 25 jogos, ele só participou de 10 e mesmo assim, na maior parte do tempo reserva, não fez nenhum gol, foi muito mal. Ele não ficava porque tem mais estrangeiros do que permitido pelo campeonato, a maior parte das vezes ele nem era chamado. Não jogou, muito pouco aproveitado, foi muito mal. E foi colocado à disposição com muita facilidade, foi muito mal. O fato de ele ter feito três anteriores passagens ótimas no Santos, eu comecei a lembrar mais ou menos o que está acontecendo com o Hernanes. Você imagina que o cara vai chegar do jeito que não dá, não dá. A última vez que ele pedalou deve fazer uns seis, sete anos. Então eu já não traria o jogador, tecnicamente falando, não traria. Acho até que você pode inibir a presença de jovens jogadores, o Santos lança muito bem jogadores, porque é óbvio que o Robinho vai jogar. Ele está no time, ele vai jogar. Até prova em contrário, ele vai ser titular. Eu já não farei essa contratação. Parte criminal. Juridicamente é isso que foi já colocado. Ele tem direito a mais duas instâncias de recurso. Portanto, ele está liberado para trabalhar, para fazer o que ele quiser, até para entrar na Itália. Se bem que o time turco, quando foi jogar com a Roma, preferiu não levá-lo. Mas ele não tem ordem de prisão. Foi, digamos, um excesso de zelo, mas eles não quiseram levá-lo. Mas ele tem uma acusação muito pesada. E aí eu levo em conta o negócio do futebol. Se eu tivesse uma marca, eu não iria colar essa marca num jogador que está nesse tipo de processo. Poderia depois até me arrepender, porque ele pode ser inocentado. E aí eu não estou fazendo pré-julgamento. Eu tenho hoje uma sentença condenatória. De uma coisa muito grave. O Santos tem as sereias da vila, é uma marca de futebol feminino, respeita a mulher é uma coisa que, graças a Deus, está cada vez sendo mais acentuada no mundo inteiro. Então, neste momento, o Robinho tem um débito com as mulheres. Ele está sob suspeita, digamos assim, até que ele seja condenado. Ele é condenado. Ele é condenado e ele está recorrendo. Exatamente. É diferente. Então, eu digo assim, nesse caso, eu estou levantando a dúvida, até que seja transitado de julgado. Então, no mínimo, ele tem uma suspeição com uma primeira sentença contrária de ter participado de alguma coisa que é aviltante em qualquer situação. Então, eu, se fosse uma empresa, eu não colaria o meu nome a uma pessoa com esse tipo de problema. Que pode ser que depois ele prove que estava errado. Mas, neste momento, eu não colaria o meu nome. Eu, empresa, não colaria o meu nome. Pelo contrário, eu fugiria disso. É um problema que não... É uma coisa que não me interessa ter. Quando você fala empresa, eu posso considerar também o Santos? Claro. Bom, teoricamente, o Santos deveria ser uma empresa. Portanto, eu não colaria o meu nome com uma pessoa com esse tipo de problema. Sem pré-julgamento. Assim, eu me daria o direito da dúvida. Na dúvida, eu acho que eu vou abrir mão de um público muito interessante, que é o público feminino. Eu vou bater frontalmente contra o público feminino. A reação nas redes sociais foi terrível. 70, 75% de rejeição. Inclusive, boa parte de torcedoras do Santos, as jornalistas, tudo. E esse é um público que você não pode abrir mão. E aí, o lado moral mesmo. Há uma grana de dúvida com relação a esse tipo de comportamento. Se ainda estou dando a ele o direito da dúvida, porque ele não transitou em julgado. Eu não quero passar acima da lei. Até que seja transitado em julgado, a pessoa não pode ser considerada culpada. Mas ele tem uma sentença inicial contrária a ele. E só esse fato, por si só, eu já não queria colar a minha imagem. Se fosse eu, jamais faria essa contratação. Já falei pelos dois lá. Não faria tecnicamente, não faria, porque eu acho que depõe contra a marca do clube. Mas as pessoas não se preocupam muito com a marca do clube, não. Nilson. Então, o Flávio tocou num ponto. É uma situação muito delicada, né? Muito delicada. Eu entendo totalmente o posicionamento das mulheres. mulheres, a rejeição que... Nossa, eu acho que no dia do anúncio foi um absurdo o que aconteceu no Twitter, nas redes sociais, e a revolta das mulheres, nesse caso, com todo o direito da revolta acontecer. Com todo o direito da revolta acontecer. Você não pode tirar em nenhum instante a razão das mulheres que se revoltaram nas redes sociais. Nenhum instante deve se tirar. Só que o Flávio tocou num ponto que eu acho importante. Ele tá condenado, como você citou, mas ele tem duas instâncias ainda pra recorrer. E nós já vimos muita coisa em segunda instância, em instância final, ela ser revertida. Nós já vimos muita coisa ser revertida. Então, eu entendo o seguinte, se não tivesse nenhum recurso mais, se ele tivesse condenado em todas as instâncias, tudo transitou e julgado, aí seria péssimo pro Santos a contratação do Robinho. Seria péssimo. Você ia agregar uma imagem de um cara condenado por estupro, que é uma coisa muito séria. Mas, ele ainda tem esse recurso. Então, esse recurso, eu acho que foi o que o Santos usou pra viabilizar, ou então, pra aceitar a contratação do Robinho. Agora, é muito... O que eu tô dizendo, é uma coisa muito dura pra você ficar de um lado ou do outro da questão. O Vampeta conhece muito bem o Robinho, vai falar daqui a pouco. Eu só discordo do Flávio em razão do futebol. Eu acho que o Robinho, ele tem uma identidade enorme com o Santos, e ele pode jogar, mesmo com 36 anos, como fez o Ricardo Oliveira lá na Vila, que ninguém dava nada, né? Chegou e falou, ah, o Ricardo não vai jogar nada. O Ricardo foi fundamental pro Santos. Ele pode, dentro do futebol, agora, analisando só a questão do futebol, ele pode ser muito útil ao Santos Futebol Clube. Vamp, queremos ouvi-lo. Você sempre tem uma posição importante, e ainda mais nesse caso, pelo fato de conhecer, enfim, queremos ouvi-lo. Em relação ao caso, né? Ontem, lá na TV Gazeta, entrou um jurista, né? É jurista, não é? É, doutor Mairov, seu ex-juiz. Ele já falou, e deu pra entender que ainda tem outras instâncias. Sim, mais duas. Tem defesas, tem argumentos. Então, isso aí fica por conta da justiça, que, né? Não estudei direito pra isso. Mas a gente torce pra que não seja nada de verdade, porque é um atleta que é ídolo aqui, não só do Santos. Jogou Copa do Mundo, tudo tem uma história bonita. Ah, todo mundo fala, o Robinho poderia ter muito mais além do que o... que nem foi o Neymar. Eu acho que, dentro da carreira do Robinho, eu acho que foi aquilo mesmo que se esperava, né? O Madrid, Mila... Ele não foi mal lá fora. Não, é isso que eu tô falando. Não, tem muita gente que... Ele não era. Superestimaram, mas dentro do que era possível, ele não foi bem. É o que eu falo do Neymar, é um pouquinho melhor do Robinho. E olha lá, dois pontinhos assim a mais, um e meio a mais. Em relação à parte técnica dele, a contratação dele, eu acho que ele vai fazer um... Ele, Marinho e Soutreudo, vai dar o que falar. O Santos precisa de contratação, pessoal, e tem que escrever hoje correndo, porque... Já tá escrito. Já tá no beat. Já tá no beat. Amanhã você entra já de novo, né? Já tá escrito. Então, o Santos tem que pegar hoje um monte de reforço hoje, jogar todo mundo no pacote, porque amanhã já volta o bloqueio de novo, né? Na jornada, o Flávio levantou a hipótese do Santos não concretizar a contratação em razão de toda aquela época. Eu, 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 eu como empresa faria isso. Eu achei que não. Eu achei que o Santos iria concretizar a contratação e acabou concretizando. Eu acho que vai ser boa a contratação, porque o Santos precisa de reforço. O Cuca tá se virando legal, mas aí vai ter fase de mata-mata na Libertadores, vai ter depois o Copa do Brasil. Eu acho que o Robinho, todas as passagens dele no Santos, ele foi bem, né? Ok. Eu queria dar uma minha opiniãozinha rapidinha sobre esse caso. Não teria contratado o Robinho. O que menos o Santos precisa nesse momento, é dessa rejeição que a gente encontra nas redes sociais, em função, inclusive, de manifestações que são feitas pelos grandes clubes brasileiros e também no mundo todo, manifestações, mobilizações contra a violência à mulher. Existe uma condenação. Só vai existir prisão ou pedido de prisão quando, já foi abordado aqui, ultrapassarem as próximas instâncias. mas há uma condenação. Então, não precisa, o Santos não precisava disso. Lembrando que o Santos, dentro de três semanas, quatro semanas, tem uma eleição. Ah, mas ele vem de graça. É uma outra conversa. O que foi feito, o contrato que foi feito, fizeram um contrato de cinco meses. Isso não interessa se ele vai jogar bem ou não. A gente já sabe no futebol é assim. O cara chega enferrujado, vai lá e detona. Ou então, o cara chega afinado, entra para jogar pelo time e não acontece absolutamente nada. Nós estamos falando do episódio que provocou tudo isso. O Santos não precisava disso. Nem deu tempo do Santos curtir os elogios que recebeu por ter pago o Hamburgo. Pagou o Hamburgo e os caras carregaram os dirigentes nas costas aqui. Parabéns, conseguiu. O ex-presidente levou lá para o chão uma pindaíba, o time. Vocês conseguiram. Puxa, que legal. Não deu tempo nem de comemorar. Veio essa informação. Uma pessoa física que pagou, né, professor? Não, pessoa física que é conselheiro, emprestou ao Santos sem juros. Não importa. O cara tem grana para emprestar um, né? Bom, hein? Você fala que não tem problema. Você fala que grana não faz diferença. O respeito que eu saí do vermelho também. O pai que me empresta. era um caminhão de dinheiro e o cara chegou e falou assim, quantos? Fechou o chequeão e só queria concluir. O cara quer botar no São Bento uma pindaíba. Um dos argumentos do presidente Orlando Rolo foi mais ou menos assim. Atire a primeira pedra. Não dá para colocar esse argumento num caso como esse. Não dá para colocar um argumento num caso como esse. Atire a primeira pedra e nunca escuprou. Essa é a primeira observação que eu quero fazer. E a segunda é que o único argumento que poderia ser, digamos assim, considerado um pouco mais robusto para a diretoria do Santos seria se o presidente viesse a público e dissesse Caros, acabei de consultar as sereias da vila e elas disseram que vão receber o robinho de braços abertos. O bom time feminino do Santos. se as sereias da vila entenderem que não há nada de mais é um argumento não para mim mas para a diretoria forte para justificar a contratação do Robinho. E eu posso falar isso porque achava o Robinho jogando bola espetacular. Ainda brincava com o Vanderlei Luxemburgo que lutou muito para levá-lo para o Real Madrid. Fez o Real Madrid pagar 50 milhões de dólares. Não só isso mandar o Figo embora que o Figo odeia. Isso. E quando saiu de lá o próprio Vanderlei Luxemburgo brincava dizendo o seguinte ele não deu uma pedalada. Se ele desse uma pedalada eu estaria no Real Madrid até hoje.